Agora estamos aqui com o nosso amigo Edgar, ele que é gerente da Piauí Plástico, a matriz lá em Picos e hoje está aqui marcando presença na inauguração da filial aqui em Francisco Santos. Meu amigo Edgar, o que você tem a dizer dessa festa maravilhosa aí de inauguração da Piauí Plástico aqui em Francisco Santos? Bom dia a todos, é uma grande satisfação a gente estar hoje aqui em Francisco Santos, que é a nossa terra natal e aí o Lindomar está expandindo mais esse empreendimento aqui para a nossa região o que vai gerar mais força para a economia local, com certeza e um atendimento para os clientes que realmente necessitam, tanto de Francisco Santos como da região aqui, São Tontão e outras cidades vizinhas. Então a gente está inaugurando hoje aqui com um estoque bem reforçado de produtos da linha de descartáveis, sacolas em geral produtos de limpeza também, o álcool em gel, enfim. Então a nossa expectativa é de que tenha sucesso igual nós estamos tendo na em Picos, né? Começar um trabalho aí firme, com estoque bem arrojado e também com preço bem competitivo para que a gente possa atender da melhor maneira possível aqui ao pessoal da nossa terra, né? Igual a gente está fazendo o trabalho lá em pista, do bom atendimento, um preço competitivo para criar aquele laço de amizade com os nossos clientes é o nosso intuito de fazer a mesma coisa aqui em Françã. Quem vai cuidar aqui é a Elisa Rejano, né? Mas a gente vai estar...